Ela e ela! E Arranhão! São as principais músicas de dupla sertaneja de 2021? Será, gente? Gira a vinheta então pra saber que a gente trouxe aqui os dados! Aô, treinureto! Bom, eu sou o Milheiro Bento. Eu sou a Juliana. Você está aqui no Canal TV, meu sertaneja, o canal mais sertaneja do Brasil. Vamos lá, a gente vai deixando o like aqui no vídeo. Eu sempre reforço, porque isso é muito importante para os nossos vídeos serem recomendados para as pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Então já deixa o like aí. E também não se esqueça de se inscrever nesse canal lindo, maravilhoso, que te entrega tudo de bom, né? 915 mil seguidores, inscritos. Acho que é bom, né? Faz parte aí do presente que você vai dar pra gente. E siga a gente nas redes sociais, inclusive no TV, meu sertaneja, vai bater 100 mil seguidores. Exatamente. Corre lá que tem muito conteúdo bom pra vocês. Bom, turma! A pandemia está acabando, eu acredito. Os shows estão retornando. A música sertaneja começa a rodar a engrenagem novamente, já que estava totalmente paralisada, né? É isso aí. Nessa pandemia aí, o forró. Tomou conta, a pisadinha tomou conta, não é verdade? É isso aí, gente. Durante esse período aí de quarentena, aconteceram lançamentos, alguns bons, outros nem tanto, né? E agora a gente tá aí com respiro no sertanejo, com novidades muito boas e às vezes quase nada misturadas com outros ritmos, que é o que muita gente que gosta do sertanejo tá precisando, tá pedindo aí dos artistas, né? Que tiram um pouco a pisadinha, tiram um pouco do forró, colocam o sertanejo mesmo. E tem duas duplas que estão começando aí a voltar. Na verdade, não voltaram, eles sempre estiveram, né? Mas estão começando a meter porrada na gente com o sertanejo mesmo, né? Então aí tá Zenete, Cristiano e Henrique, Juliano, com dois lançamentos pra acabar com o coro do pobre, né? Porque o pobre, ele sofre com amor, ele sofre de música sertaneja, não é mesmo? Exatamente. Confere as duas músicas aí. Arranhão. Arranhão é uma sofrência, mas é uma sofrência com dignidade, né? A sofrência que você sofre dançando. Nossa, e aquela sofrência que vai crescendo, assim, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e dá aquela explosão no refrão. Ela é interpretativa. Gente, tudo começa, né? Porque o DVD dos meninos, eles lançam guias antes, a gente sempre fala sobre isso, que é muito legal. Então a Arranhão já tava tendo um destaque a mais antes da gravação do DVD, porque o pessoal já sabia cantar lá na gravação. Exatamente, mas não era a mais visualizada, né? Porém, na minha opinião, ela tem mais cheirinho, mais carinha de hit, assim, pra pegar no povo. Tem a maior saudade, né? O Miller sempre pensou na Arranhão, né? E eu pensava mais na maior saudade. E aí, depois que eu ouvi a Arranhão, eu falei, é, tem chances de ser um grande hit, uma liberdade provisória, né? Por enquanto. Então, assim, e aí já tava indo bem, e o Henrique decidiu fazer o vídeo da dancinha. Valorizou a imagem do menino, né? E aí, meu filho, foi que foi. Todo mundo se interessou por Henrique e Juliano, assim, rapidinho, né? Novamente, né? Não que eles estejam esquecidos, pelo amor de Deus. É, que pós esse período que a gente passou, é preciso, né, retomar o interesse do público, que tá todo mundo ainda meio, né, na ressaca da pandemia. E a imagem do Henrique acabou valorizando após essa dancinha do Chegue e Senta. Todo mundo ficou indo atrás de conteúdos do Henrique, do Juliano. E eles estão sendo mais ativos também nas redes, isso é muito importante. Já entendi aqui, Juliano, o segredo de você. É só colocar um palavrãozinho na música, que a música vai que vai. Liberdade provisória tem... Porrada, velho. A Arranhão tem ali um negocinho. Eu sei que vocês gostam de pôr o sentimento na vida do pobre, não é mesmo? Top, tá certo. Tá certo. Porque o pobre gosta de falar palavrão. Eu falo palavrão pra caramba e tenho que ter que falar, né? O Willian no trânsito, meu filho, acaba maior de 18. E a Arranhão vem surpreendendo com números, né? No YouTube ela tem 19 milhões em apenas 3 semanas de lançamento. E eles já estão programando o próximo lançamento, que é a maior saudade pra essa próxima sexta-feira. E também a Arranhão está em sexto lugar no Top 50 Brasil. E vem crescendo ainda mais aí a Arranhão nas playlists. Ela só tá perdendo pra ficha limpa e você beberia ou não beberia, que é uma pisadinha e acaba sendo muito boa em playlist, né? Acaba andando muito bem em playlist, entrando em mais playlists do que certamente. As pessoas não tendem a pular, né? Uma pisadinha. E do outro lado vem uma música que podemos dizer que surpreendeu a todos, menos a mim, porque... Vou explicar pra vocês. Que é a música Ela e Ela, confere aí. Você não gostou da Eliella, né? Ah, imagina, imagina. Você tá doido, velho. É o seguinte, eu recebi dos compositores, se não me engano, um mês antes. Da guia dos compositores mesmo, né? E eu escutei... O que eu falei pra você, Juliana? A gente escutou junto no carro. A gente já sentiu que a música ia ser uma porrada. E eu já tinha falado nos meus stories que tinha uma música do Zé Neto. Guia, vim pra bagunçar tudo. É isso aí, gente. O Mila na hora mandou o áudio pro compositor. Nossa, a gente adorou, a gente achou muito o conceito. É uma coisa que os Eliella precisam no momento, seguir a identidade deles. O que é a identidade do Eliella Cristiano? Antes dela te deixar bem, ela te humilha. A música dele é assim, ela esfrega a sua cara num asfalto. Ah, Eliella é esse tipo de música. Você escuta pra ela ficar melhor, você só vai que vai, filho. Exatamente. E a música Eliella, ela tem uma melodia muito interessante. Interessante, né? Muito marcante. Muito marcante, que vai te levando e fica marcado na sua cabeça, né? A melodia. É muito interessante a melodia dessa música. E ela vem quebrando também alguns tabus em relação à visualização que vem debuindo, passando por cima de tudo aí, né? Gente, em três dias a música já está contando aí com 5,9 milhões de visualizações, batendo aí quase 6 milhões de visualizações. Muita coisa, né? Esses dias a gente tava comentando sobre isso, será que o sertanejo tá perdendo a força no YouTube? Porque a gente viu um lançamento do Poesia Acústica, né? O último, se não me engano, é o 11, que bateu muitas visualizações em menos de 24 horas. E a gente tava demorando de ver isso no sertanejo. Aí veio o Zaneto Cristiano, vem o Henrique Juliano e tira um pouco desse receio que a gente sente um pouco. A gente que gosta de sertanejo, que trabalha com o mercado, vem aí daquele respiro, né? Não, a gente consegue, o povo gosta da gente, gosta do sertanejo. É, Zaneto Cristiano, vou falar uma opinião assim bem pessoal minha. Eu escutei algumas guias, vi que eles lançaram aí a pisadinha. Não é novidade, eu não curti muito você beberia ou não beberia. Eu acho que não era uma coisa que eu tava esperando deles. Mas ela e ela foi pra mim um tiro mais certeiro da dupla em questão de repertório. Isso que é engraçado, sabe por quê? Incrível. Eles apostaram na pisadinha pura, a pisadinha também estar em alta. E acredito que o Zaneto e o Cristiano gostam muito de pisadinha. Porém, pra você ver, a música que viralizou, a música que veio cobrir todas as pisadinhas do álbum. Desde a chama, dessa você beberia ou não beberia. Que é a música ela e ela, que é uma música romântica, que é a essência deles. E é a verdade deles que acabou prevalecendo entre todas do álbum aí, né? Vale lembrar que antes do lançamento, a música já era um sucesso. Eles gravaram um vídeo ali num bar com as esposas em uma viagem, né? Com os amigos, cantando a música, assim, sem muita intenção de estourar. Os Instagrams de sertanejo, todos repostaram, inclusive a gente. Deu muito sucesso. O Henrique, né amor? Cantou também, você postou um vídeo. O Miller tá TikTok, gente. E agora vocês vão lá no TikToker do Miller Bento, que vai ter todos os lançamentos. Tô estourado lá também. O pai tá estourado no YouTube, TikTok, Instagram daqui a pouco, tá? Meu Deus, hein? Olha, o homem é chique demais. Ó, olha esse vídeo aqui do Henrique, ele cantando a música ela e ela. Muito legal isso, né? Veio duas duplas. Quem não sabe, o Henrique e o Juliano também são sócios do projeto do Zeneto Cristiano. E ele cantando a música pra impulsionar ainda mais também a música. Isso é muito legal. Uma dupla ajudando a outra. Confere aí o Henrique cantando. Como eu vou falar pro meu amor que eu tô sofrendo por amor e que eu tô sofrendo por amor e que esse amor não é o dela. Se ela descobrir, eu perco ela e ela. Se ela descobrir, eu perco ela e ela. Então é isso, turma. A música Liela, ela vem crescendo aí também no Top 20 Brasil. A música Liela está em 17º, colocado entre as 50 do Brasil, entre as mais tocadas e vem crescendo a cada dia. Lembrando que ela tá em 17º, em 3 dias de lançamento, entre as 50 mais tocadas. É um absurdo. Vai crescer ainda mais, não tenho dúvidas disso, se não bater o primeiro lugar, hein? Olha o que eu tô dizendo pra vocês. E o intuito desse vídeo, gente, foi entender se realmente essas duas músicas são potências aí de 2021. Se a gente pode considerar quem são as melhores músicas de 2021, os melhores lançamentos. Na minha opinião, no quesito qualidade, sim, a gente pode considerar. Porque hoje em dia, né, o pessoal não entende muito bem. Acho que qualquer hit é uma música boa. Mas nem sempre é isso, né, Liela? Lembrando de Dupla Sertanete, até porque é cantor solo, não tem como esquecer do bebê, né, velho? Tem o... Gustavete, gente. Tem a música Ficha Limpa também. Não é que eu sou o Gustavete, a música tá tendo um destaque muito grande aí também nas plataformas. Mas a gente tá falando das duplas, né? É, tá falando de Dupla Sertanete, tá? Porque se não, os comentários, tem uns caras que também é Gustavete igual eu, começam a falar, como você esqueceu do Gustavete? Ah, precisa tomar uns remédios. Vocês estão muito assim fora da casinha, né? E aí, turma, que vocês gostaram? O que vocês acham das duas músicas? Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tchau, ligado, apertando o botãozinho, meu irmão. Vamos! Eu prefiro, não vou falar, pra não uma briga. Tchau, tchau.